. 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 E deu. Penalidade máxima marca o árbitro Vinícius Dias Araújo. Dá cartão amarelo para o Zeca. O Zeca bate boca. Na subida. Essa foi longa. Agora vai caminhando devagar, pé direito na bola, para o gol! A bola vai sobrar de graça para o time do Santos, Rodrigão bate para fora, o Thiago Maia chegava com a canhota armada para chutar no gol, o Rodrigão acabou errando. Ficou livre, o Thiago recebeu, deu uma gingada, levou para o pé esquerdo, pega firme o Vladimir. A quarta votada do campeonato. Olha que boa bola para o Luiz Araújo. Tem a chance de fazer o gol, hein? Botou na frente, driblou o goleiro e vai fazer! Gol! Luiz Araújo! Gol do Sampairo! Tinha a porta de bola, tinha o controle no jogo. E não é que, por ironia, acaba fazendo o gol, num boate, numa retomada. Vitor Ferraz preparou o lançamento, cruzamento para a área. O ataque de cabeça, se deu! Subiu o Rodrigo, cabecheou. Entrou na área, tentou um giro para cima do Zeca. Mais um drible. Rolou para o Luiz Araújo, tem a chance do terceiro! Gol! Luiz Araújo, gol do Sampairo! Eficiência total do ataque do Sampairo! Começou com o Sampairo! Araruda! Vai se mexer, vai apresentar-se e receber a bola, o Cueva! Começou com o Sampairo! Vai se mexer, vai apresentar-se e receber a bola, o Cueva! Vai se mexer, vai apresentar-se e receber a bola, o Cueva! E aí, vai apresentar-se e receber a bola!